O que eu faço no caminho? Nem preciso fazer muita coisa que existe Mata sozinho Rap é ritmo e poesia Diferente de você que é pura gritaria Porque você não mano improvisada Meu amigo, gritaria sem conteúdo não é nada Aí, gritaria sem conteúdo é nada Todos os MC mandam pra mim essa decorada Mas, agora que eu tô maluco As coisas estão erradas Eu vou consertar esse mundo Se independente de mim, mano Eu faço hip hop Cala a boca ou branquinho do shopping Deixa eu fazer a minha rima Que é a su Você não tá entendendo? Tem vida, o cara é tiru Ele vai mudar o mundo Isso que ele quer falar Agora a sua ideia que eu vou contrariar Antes de mudar o mundo Para de ser fechelho Antes de mudar o mundo Muda o cara no seu espelho Isso mesmo Agora ele ser velho É só eu pegar e limpar o espelho Você não entende que eu te explico Eu já mudei na praia E hoje eu sou recebo pro meu filho Essa limpa Assim, nilo Segundo o cara na batalha Que fala de filho Se for filho Você escolha sujeito homem Porque a barulha tem filha Bancor da mulher e some Isso, a bom some Essa é a parada Estamos incitando o filho na batalha Espero que você entende Que é tipo a mil Porque o nosso filho É o futuro do Brasil Esse cara acha que ele vai desenvolver Só que tendo mais a TRP Ele vai ter o futuro do Brasil Se ele não for igual você Espero mesmo que ele não seja igual eu Mas nesse papo você já se fudeu Você não tá entendendo como eu vejo Mas se sai nada nesse mundo Meu filho vai ser herdeiro Certo família Esse foi o primeiro round Entre Capês e Tirego Boy Vocês decidem Grita com vontade pra um MC aí Demorou Barulho pras imas do Capêsito Barulho pras imas do Nego Boy Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pro Capêsito Barulho pro Nego Boy Gratidão Cadê meus parceiros pra me ajudar? Cadê o Japa? Cadê o Lada? Aê! Vamos na mão, certo família? Mão pra cima quem acha que foi o Capêsito E aí Capêsito vacilou que eu te explico Achou ruim porque eu joguei as ideias de filho Você não tá entendendo? Agora como pode? E hoje o Capêsito vai virar o meu filhote Vai tomar dois azer e vai parar no meu bolso Isso que eu faço para Não tá entendendo? Vai tomar sua para a cara Você não vai pro meu bolso Porque você não é precioso Dentro de meu bolso eu só guardo que é valioso Então eu vou te explicar o proceder Tem que jogar no bigode agora Agora você vai foder Venho de uma quebrada Onde os menor que não tá falha E se você moscar Você corta a canavala Onde os menor não se atrapalha Homem que homem não cita a família Pra poder ganhar a batalha Tá vendo agora como pode? Falou muita merda Mas a Amanda foi suporte Esse cara fala merda Mano tá aviso Não falo de maldade Não quero ela nos pulso Ninguém entendeu o que ele falou Veio com decorada Agora ele se complicou Eu não sou de suporte Sua rima não é moderna Vai preciosa de muleta Depois que eu quebrar sua perda Tudo dela é decorada Essa é a parada E hoje eu vou decorar A sua cara de porrada Se eu vou apagar essa parada Vou rima não faz nada Então fica calada E tem sua cara de porrada Que eu vou desenvolver Muitos homens pra falar E pouco homens pra fazer Só que eu sou moleque Que manda a cultura Que é mil graus Eu resolvo na palavra Minha agressão é verbal Certo É o que? É o que? Me tô ouvindo Me tô ouvindo Sem massagem Tô nessa p*** Cajaú O rap city É o bonde É a gang E o que vocês querem ver? Vai Vai Fala que vai me bater Sua rima não me interessa Eu vou rimando calmo Porque o pai tá sem pressa Se a rima é minha Nós começa Esse daqui é igual político Que só vive de promessa E só que eu Como é que é quatro Seu emocionado Porque você quer mandar O meu verso cortado Achou que eu farei ruim De decorada Meu parceiro É bom quando o feitiço Vira contra o feiticeiro Eu tava esperando a plateia Puxa a vibe Meu irmão Eu sou o caprecito Cê vem lá do capão Aqui é diferente É só na sua Meu irmão Seja bem-vindo ao Grajaú E São Caldeirão Então Seja bem-vindo a merda Para Não tô entendendo O que esse cara aqui já fala Vamos falar sim Agora essa é a parada Nunca dei cor pra você Eu sou Ed Quebrada Eu sou do capô redondo Ele não entende nada Eu sou do capô redondo Você é MC de mente quadrada Tio Pode crer Eu sei que aqui é Grajaú E aqui eu sou mais conceito que você E nunca que foi Cê viu Não teve grito na parada Você vem tá falando Que minha mente é quadrada Você não tá entendendo E agora não se esquece Meus irmãos fora da grade É PJL Mas não respondeu Nenhum dos meus ataques Eu falei que esse MC agora é de Araque Porque agora você viajou na maionese Falei que era decorado Só comprovo a minha tese Mas eu sempre na mesma tese Só tá falando a merda feita Como foi cê caiu na hipocrisia Isso que eu tô falando Ô camarada Você não fez nada diferente Então boca fechada Porque a rima é lenta A boca tá fechada Mas minha mente aberta Eu tenho língua presa Com rima vassaladora A língua é presa Mas minha ideia é libertadora Então me se limpe Essa é a parada Vou abrir a sua mente A base de palavra Não tá vendo Agora que é frequente E hoje eu tô fudendo Sua mente liricamente Certo família Esse foi o terceiro round Só no MC vai passar Vamos que vamos Por ordem de rima Barulho para as irmãs do Capesito Barulho para as irmãs do Nego Boy Barulho para o Capesito Barulho para o Nego Boy Capesito certo família Satisfação Nego Boy Arrigado para as irmãs do Capesito Barulho para as irmãs do El Ex-Tran Sabe o que vou ser O que você quer dizer O que você quer dizer E o que você quer dizer Você quer dizer A CIDADE NO BRASIL